De coração, irmão, quero te declarar a paz Que vem de Jesus e vale muito, muito mais Mais do que ouro ou outro metal Mais do que tudo, a paz de Cristo é especial A Graça e a Paz, estamos começando mais um programa da Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo Programa feito pra você, pra sua família, pra nossa querida Nova Friburgo Que está caminhando aí pros seus 200 anos Esse programa que assim tem levado a palavra de Deus pra você Levado relevância, levado graça, levando paz da parte do nosso Deus Da parte do Senhor Jesus Cristo pra essa cidade Você que nos assiste aqui pela TV Zoom, canal 10 Você que nos assiste pela internet Seja muito bem-vindo a esse programa Eu espero que seja um programa muito bom pra mim Um programa muito bom pra você Como sempre nós começamos o nosso programa orando Pedindo a Deus pra abençoar a nossa vida A nossa cidade, a nossa caminhada Um tempo bom Esse programa tá sendo gravado na segunda-feira Aí prestes a um dia que choveu E uma resposta de Deus aqui pra nossa cidade Que tava sofrendo com as queimadas Sofrendo com tanta sequidão E uma coisa interessante que eu quero que você comece a perceber Você tem visto aí o cenário da nossa cidade Absolutamente seco E os topos das nossas montanhas Praticamente todos queimados Por falta de água E esse fogo que veio destruindo Eu queria que você aproveitasse esse cenário Pra fazer uma analogia pra sua vida Com a chuva que caiu nesse último domingo E você vai perceber que daqui a uma, duas semanas O verde vai começar a voltar As coisas vão começar a voltar ao que eram Porque a vida, ela se renova Então você que tá vivendo aí uma vida Cujo a sua situação tá como cenário Da nossa cidade queimado, seco Deixa a água do Senhor, Jesus, cair sobre a sua vida Deixa a graça de Jesus entrar na sua vida E você vai ver como é que a sua vida começa a se renovar Como as montanhas de Friburgo vão começar a buscar de novo o seu verdor É isso que nós cremos É por isso que nós pregamos Porque a palavra de Deus renova a nossa vida Amém? Deus abençoe você Comece a olhar para os montes aí Depois das chuvas que estão caindo Você vai ver como eles vão começar a ficar verdes novamente E você vai ver que a sua vida Quando exposta a palavra de Deus A graça de Jesus Ela começa a tomar uma outra cor Um outro vigor Um grande renovo de Deus para a sua vida Então vamos orar Eu quero orar para que isso aconteça com você Com a sua casa Com a sua família Com a nossa querida Nova Friburgo Oremos ao Senhor Deus, muito obrigado Por podermos estar aqui Nesse programa Trazendo uma palavra de Deus Para essa cidade Oh Deus, que os nossos amigos Que os nossos Oh Deus Telespectadores possam Oh Deus Receber a graça A alegria Oh Deus E possam experimentar em suas vidas O que Oh Deus As montanhas de Friburgo O que Oh Deus A vegetação de Friburgo Vai experimentar com a volta da chuva Senhor Que o Senhor possa renovar Que o Senhor possa revigorar Que o Senhor possa alcançar Nossas vidas Oh Deus As nossas famílias Oh Deus As nossas Necessidades pessoais Com a tua graça Pai É a oração que nós te pedimos E que esse seja um bom programa Que seja um bom tempo Na tua presença É a nossa oração Em nome de Jesus Amém E amém Graças a Deus Queridos Eu estou aqui hoje Com a intenção De fazer uma divulgação Muito importante Estou aqui com o presbítero Roberto Alves da Costa Doutor Roberto É presbítero lá da nossa igreja Presidente da UPA Seja bem-vindo Ao nosso programa Doutor Roberto Programa da nossa igreja E o doutor Roberto Ele é presidente Da nossa União Presbiteriana de Homens Roberto Explica um pouquinho O que é a União Presbiteriana de Homens Da Igreja Presbiteriana Central De Nova Friburgo Bom dia pastor Bom dia a todos Primeiro lugar Eu queria dizer que é um prazer Poder participar do seu programa Que tem sido bênção Em nossa cidade Parabenizar a equipe da TV Zoom Que mantém a qualidade Sempre Em Perfeito Que traz um Um retorno Muito grande Para todos os cidadãos Que tem sido bênção Com a qualidade do programa da TV Zoom Nós participamos lá na igreja Como presidente da UPH Há mais de quatro anos Como presidente E a UPH nada mais é Que a União Presbiteriana de Homens Ela tem a função de auxiliar a igreja Nas suas atividades E nós como presidente Além de cumprir a principal missão Que é o ID De proclamar as boas novas do evangelho Nós também estamos inseridos na comunidade E nessa inserção nós tivemos E temos vários projetos Que temos apresentado através deste ano E um deles São as palestras educativas Sobre assuntos importantes na área da saúde E também sobre a necessidade Da conscientização ecológica Com as caminhadas ecológicas Com plantinhos de mudas De árvore nativa Trazendo nossas crianças A necessidade da preservação da Mata Atlântica Então a igreja não fica só restrito a isso Além disso nós participamos Vamos de encontro também As nossas comunidades Com a participação Nos nossos sábados solidários Dando atendimento médico Atendimento odontológico Enfim Todas aquelas atividades sociais Importantes A esta população nossa da periferia Tão carente Tão necessitadas De pequenas coisas Que fazem a diferença No contexto social Muito bem A nossa igreja Ela está promovendo Nesse mês de outubro Mês de novembro Dois fóruns importantíssimos No primeiro mês de outubro Nós produzimos A palestra sobre A prevenção do câncer de mama Verdade Em novembro Nós vamos falar sobre o novembro azul Outubro foi o outubro rosa Novembro azul Falando sobre a prevenção E o tratamento do câncer de próstata Qual a importância da igreja Se envolver Com esse tipo Que não é uma matéria religiosa É uma matéria social É uma matéria que tem Uma perspectiva social Qual a importância da igreja Fazer essa divulgação Evidentemente a igreja tem acesso As pessoas E como é que tem sido Essa divulgação Qual a experiência que a UPH Tem com esses fóruns de debate Que trazem aí Essas prevenções De orientação médica O que ela já fez O que ela já apresentou Como tem sido Essa abertura para a comunidade Doutor Roberto Eu acho que a importância Da igreja Ela ter consciência De que ela tem que sair Das quatro paredes Ela tem que ir de encontro A sociedade Encontro a comunidade E levando informações Que são importantes No seu dia a dia Vide o Outubro Rosa O Outubro Rosa Ele surgiu Na Califórnia Nos idos de 1990 Devido a necessidade Da conscientização Das pessoas Do alto índice De mortalidade Que o câncer de mama Causa na população De maneira geral É o câncer que mais mata No mundo Para você ter uma ideia Pastor Cerca de 520 E tantas pessoas Morrem por ano De câncer de mama No mundo Isso equivale Quase duas vezes A população de Friburgo Em relação a essa Alta letalidade Do câncer de mama Daí A importância Nossa Da UPH Em trazer Para a igreja Trazer a comunidade Para dentro da igreja No sentido De dar essa informação Que é a prevenção Da precoce A prevenção Do câncer de mama Fazendo um diagnóstico Precoce Dessa entidade Tão letal Nas vidas Principalmente Das mulheres Porque Percentualmente O câncer de mama Ele apesar de pegar Também o homem Ele afeta Na sua maioria As mulheres O homem pode ter Câncer de mama? Com certeza Percentualmente E em si menor Mas no último Palestra que nós tivemos Nós tivemos lá Um testemunho De um De um Cidadão Em que foi portador De câncer de mama Então é importante O homem também Que vá Para ele ver Qual a importância De você fazer Esse diagnóstico precoce O feeling O pulo do gato Desculpe o termo Mas é o diagnóstico precoce Com vários exames Com a mamografia E etc Isso será visto E será mostrado Na nossa palestra Lá de Na quarta-feira Dia 25 Que estaremos Mostrando hoje A importância Dessa prevenção Nós já fizemos Vários outros fóruns Como o pastor falou Nós não faremos agora Em novembro Para a prevenção Do câncer de próstata Outra entidade Extremamente preocupante E fizemos também Prevenção e tratamento Do diabetes mellitus Prevenção e tratamento Da hipertensão arterial A depressão Que é uma entidade Que atinge Um percentual muito grande Da nossa população E tem sido Graças a Deus Sucesso Fizemos o Alzheimer também Doença de Alzheimer Outro também Que foi Com uma Participação Muito grande Da comunidade E queríamos também Convocar a população Que estivesse ali Conosco Para Conhecer mais Sobre essa entidade Tão mórbida Que é O câncer de mama Essas palestras São abertas A todo o público É aberto A todo o público Não é um evento Da igreja É um evento Patrocinado Pela igreja Mas aberto A toda a população Muito bem Doutor Roberto Obrigado pela participação Brilhante aqui Conosco aqui Muito bom Parabéns Continue desenvolvendo Esses trabalhos Isso dá relevância Para a nossa igreja Isso dá atuação A igreja presbiteriana Tem uma preocupação De ser uma igreja Voltada para a sociedade Nós queremos abençoar Nossa cidade Queremos sair das quatro paredes Né doutor Roberto? Com certeza E alcançar a nossa igreja Sendo relevante Para a sociedade Como o nosso Sábado Solidário Que nós temos ido A todos os bairros De Nova Friburgo Levando o médico Muito bem falou Doutor Roberto Ele é um dos coordenadores Desse movimento Que eu acho genial Na nossa igreja O nosso projeto Para o ano que vem É ampliar Essa assistência E talvez muitas pessoas Eu já vi muito Evangelho dizendo o seguinte Isso não é papel Da igreja Isso é papel Do município É papel do Estado Cuidar Mas se o Estado Tem dificuldade Se o município Tem dificuldade Por que a igreja Que pode fazer Não faz? Por que a igreja Não pode dar a mão Ao município Ao nosso governo? Eu tive a oportunidade De dizer isso Esses dias Para o nosso prefeito O que precisar Da nossa igreja A nossa igreja Está de pé Para servir A nossa comunidade Talvez nós não possamos Fazer tanto Como gostaríamos Mas nós temos Que ser um apoio Nós não temos Que ir lá Cobrar nada Do prefeito Nós temos Que chegar Para o prefeito E dizer O que nós Podemos fazer Para essa cidade Essa tem sido A visão da igreja Presbiteriana central Há 120 anos Perfeitamente Friburgo só existe Sem a nossa igreja Há 80 anos Dos outros 120 anos Nós estivemos Presente aqui Na história Dessa cidade Abençoando a nossa cidade E levando Com certeza Não só a palavra Mas uma mão amiga Para a nossa querida cidade É o PH trabalhando É a igreja Presbiteriana central Do Novo Hamburgo Trabalhando E abençoando A nossa cidade Nós vamos a um breve intervalo Já voltamos Com a meditação Da palavra de Deus Não sai daí Apenas um minuto Graças e paz A minha história Você já conhece Aprendi inglês Aqui na Wizard E hoje Particico de outras histórias As próximas Já vamos começar Olha só o Pedro Sempre ouvindo música E treinando a pronúncia E a Debra Que a cada dia melhora O nível do inglês E do currículo também Já a Tati Amo assistir Essas séries Favoritas Sem Legenda Conheça nossas histórias Em wearewizard.com.br Wizard Todos por uma nação Bilingue Para baixar o aplicativo Da TV Zoom Entre na Google Play Se o seu dispositivo For Android Ou na App Store Se você estiver usando O iOS No campo de busca Digite TV Zoom E ache o nosso ícone Clique no botão Para baixar E aguarde a instalação Pronto O seu aplicativo TV Zoom Já está pronto Para você usar Abra o aplicativo E veja o ícone Ao vivo Clicando nele Você assiste A nossa programação Em tempo real Em qualquer lugar 24 horas por dia No ícone vídeos Você assiste matérias Do Zoom TV Jornal E programas exibidos Durante a semana Em notícias Você confere informações Sobre o mundo Brasil E Nova Friburgo E no botão Envie Você pode nos enviar Fotos e vídeos Diretamente do seu celular Ou tablet Baixe agora E descubra muito mais opções No seu aplicativo TV Zoom Mais do que tudo A paz de Cristo É especial A graça é paz Estamos de volta Com o programa Da Igreja Presbiteriana Central De Nova Friburgo E esse é o momento Em que nós meditamos A palavra de Deus Com você É um tempo Em que a palavra de Deus Ela é compartilhada aqui De uma maneira objetiva De uma maneira prática Encorajando você Motivando você Trazendo ao teu coração Querido Uma palavra Para você poder Lidar aí Com suas dificuldades Com seus problemas Sabe Eu sei que tem muitas pessoas Que já não tem saúde Nem vigor Para ir na igreja E eu sei que esse programa Ele chega para você Como um oásis Eu louvo a Deus Porque muitas pessoas Dão esse feedback Para a gente na rua Algumas pessoas idosas Que não podem mais sair Sabemos que muitas pessoas No hospital Assistem esse programa Alguns hospitais Aqui de Friburgo Tem a transmissão Da TV Zoom E as pessoas Compartilham Comigo Que assistiram Um programa Às vezes Num leito de enfermidade Um amigo Às vezes Um amigo Uma vez Me disse Que assistiu No CTI Botaram uma televisão E ele ouviu Uma ministração Do Graça e Paz E foi um conforto Para o coração dele Enfim Mas você que pode Ir na sua igreja Não deixe o Graça e Paz Ser a única fonte De alimento Para você Isso aqui é apenas Um lanchinho Isso aqui é apenas Uma pequena porção Procure uma igreja Procure um lugar Para você ouvir A palavra de Deus A igreja Presbyteriana Central De Novo Friburgo Ela fica no centro Da cidade Ela fica na rua Oliveira Botelho Número 15 Nós temos os nossos cultos Domingos às 19 horas Você é o nosso convidado Para estar lá Ouvindo a palavra de Deus Conosco Você pode assistir também O nosso culto Através do nosso site online Que o nosso culto É transmitido Ao vivo Online Você pode acessar O nosso site www.ipcnf.org.br E assistir os nossos cultos lá E você que quer conhecer Um pouquinho mais Você pode entrar Você pode entrar no nosso canal Da Igreja Presbyteriana De Novo Friburgo No Youtube E todas as nossas mensagens Estão lá Temos centenas de mensagens Para você poder assistir A palavra de Deus Ouvir a palavra de Deus Que são ministradas Lá na Igreja Presbyteriana Temos séries de estudos Temos cultos dominicais As duas palestras Sobre a reforma protestante Que nós fizemos Nesse mês de outubro Falamos sobre as reformas Antes e as reformas Depois da reforma Do século XVI Estão todas lá no Youtube Você pode entrar E assistir E ser abençoado Então acessa lá Com certeza Você vai ser muito abençoado Amém? Então vamos meditar Na palavra de Deus E a palavra que eu quero Compartilhar com você hoje É o primeiro versículo Do Salmo 22 Uma palavra Que você vai lembrar De um outro texto E a palavra Diz aqui assim Deus meu Deus meu Por que me desamparaste? A primeira parte Do Salmo 22 Do verso 1 Ele ainda diz assim Porque se acham longe de mim A salvação E as palavras Do meu bramido Deus meu Deus meu Por que me desamparaste? Você conhece essa palavra? Você sabe Quem disse essa palavra? Exatamente Essa palavra foi dita Por Jesus na cruz Essa palavra foi dita Pelo nosso Senhor Uma das suas últimas palavras Na cruz Declarando Que é a sua pronúncia No hebraico E assim O evangelho de Marcos Registra Na sua forma hebraica Como Jesus Estava pronunciando Essas palavras E muitas pessoas Não compreenderam Alguns achavam Que ele estava Se referindo ao profeta Eli Não Ele estava citando O Salmo 22 Outras pessoas Entendem equivocadamente Que Jesus estava Dizendo o seguinte Deus meu Por que o Senhor Me abandonou? Muitas pessoas Acham que Jesus Foi abandonado Na cruz Que Deus Virou as suas costas Para Jesus E ele morreu Solitário na cruz Eu já vi muita gente Pregando sobre isso Deixa eu te falar Jesus não foi Abandonado Por Deus Na cruz Jesus sabia muito bem Qual era A sua finalidade Por muitas vezes Ele Instruiu Seus discípulos Dizendo Que o cálice Dele Era a cruz Que ele haveria De padecer Na cruz Satanás O tentou Dizendo Que se prostrar Se ele se prostrasse Diante de Satanás Ele não ia ter que passar Pelas dificuldades Que ele passaria Ele sabia Que o cume De seu sofrimento Seria a cruz Mas Jesus Não se prostrou Não caiu Na tentação De Satanás No jetseman Ele orou Senhor Se for possível Passa de mim Esse cálice Mas que seja Feita a tua vontade Ele sabia Que a vontade Do pai Era essa Isaías 53 Profetizou Que a sua morte Seria uma morte De malditos E a cruz Era a punição Para aqueles Que eram malditos Segundo a lei Segundo a norma judaica Queridos Jesus não foi abandonado Jesus foi levado Como ovelha Para o matador Ele sabia muito bem Qual era o seu fim O que haveria de ser O que haveria de acontecer Na sua vida Então você pergunta Mas por que então Ele disse isso? Por que ele citou Essa Esse versículo Do Salmo 22? Porque o Salmo 22 Ele fala sobre O sofrimento Mas antes de tudo Sobre a vitória Do Messias O Salmo 22 É um Salmo Que narra Realmente O sofrimento Do Messias Mas o final Do Salmo 22 Ele diz assim A posteridade O servirá Falar-se-á Do Senhor Na geração vindoura Onde vir E anunciar A justiça dele Ao povo Que há de nascer Contarão Quem foi ele E o que ele fez Ou seja A vitória dele Ela está Alicerçada Na sua morte Mas não apenas Na sua morte E o que ele fez? Ele foi o único Que ressuscitou Sozinho Da morte E venceu A morte Então na verdade O Salmo 22 Ele fala sobre A vitória Do Messias Embora Fale do sofrimento E quando Jesus Pronuncia o Salmo 22 Naquela cruz Ele está dizendo assim Para todas as pessoas Da sua geração E da geração vindoura Eu estou sofrendo Mas eu estou vencendo Mas eu estou vencendo E Jesus nos ensina Uma lição Muito importante Que você precisa aprender Aí na sua casa Na sua vida Aprenda a ver Vitória Aonde todos veem Sofrimento E derrota Todos que estavam ali Como testemunhas Oculares Daquela crucificação Estavam vendo Uma derrota Mas Jesus Estava vendo Uma vitória Eu não sei Como é que você Está vivendo A sua vida Eu não sei O que você Está passando Na sua vida Mas aprenda A ver Vitória Quando muitos Estão vendo Derrota Ajuste a sua visão Calibre o seu olhar Para que você Não olhe a sua vida Com a perspectiva Do mundo Mas para que você Possa olhar A sua vida Com a perspectiva De Deus Para que você Possa saber Que os sofrimentos Do tempo presente Não se comparam Com a glória Que está Para ser revelada Em nós Saiba que Deus Tem um propósito Maravilhoso Para a sua vida Quando José Foi vendido Por seus irmãos Foi um sofrimento E talvez ele Não pudesse Nem vislumbrar Mas Deus Estava preparando Uma vitória Para ele Às vezes Para chegarmos A determinados Tronos Nós precisamos Passar Por determinados Sofrimentos Para chegarmos A lugares altos Nós precisamos Pagar um preço Então se você Está pagando Um preço Entenda que Deus tem Um propósito Para a sua vida Não veja Apenas o sofrimento Mas veja A vitória Que Deus Está construindo Para você Creia nisso Querido Que Deus Te abençoe Que Deus Renove a sua Força E o seu vigor Na palavra Dele Aprenda a ver Vitória Quando todos Vêm Derrota E fracasso Essa é a palavra Do Graça e Paz Para você Nessa semana Para que Deus Conforte o seu coração Está passando uma dificuldade Aí querido Olha para o céu Salmo 121 diz Eleva os meus olhos Para o monte De onde me virá O meu socorro Que socorro melhor Do que o socorro Que vem dos montes Do Senhor Que vem do próprio Senhor Que socorro melhor Do que o socorro Que vem do céu Porque quando Os recursos Da terra Se findam Saiba de uma coisa Os recursos Do céu São inesgotáveis E eles estão A sua disposição Bater E abrir Se vos A Pedir E dar Se vos A Buscareis E encontrareis Quando buscares De todo o vosso coração Quando buscares No lugar certo Em Cristo Jesus Essa é a minha palavra Para você Que Deus abençoe você Tenha uma semana Excelente E eu encerro Desejando você Graça E paz De coração Irmão Quero te declarar A paz Que vem de Jesus E vale muito Muito mais Mais do que ouro Ou outro metal Mais do que tudo A paz de Cristo É especial Este e outros programas Você assiste No aplicativo TV Zoom O que é É O que é O que é O que é O que é